Em sessão remota conduzida pelo presidente Joaquim de Castro, o Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás julgou 45 processos na quarta-feira, dia 18. Estavam presentes os conselheiros Daniel Goulart, Francisco José Ramos, Fabrício Mota, Valsenor Brás e Sérgio Cardoso, os conselheiros substitutos Vasco Cícero Jambo, Flávio Luna, Maurício Azevedo, Irani de Carvalho Júnior e o Procurador-Geral do Ministério Público de Contas, José Gustavo Ataíde. O advogado Vinícius Henrique Pires Alves fez a única sustentação oral da tarde em processo da cidade de Acreuna. A sessão foi transmitida pelo canal do Tribunal no YouTube, onde pode ser revista, e contou ainda com acompanhamento pelo Twitter. Siga as redes sociais e o programa TCM Notícias toda semana na TV Assembleia. TCM, o Tribunal a Serviço da Sociedade.